Música Dentro de quatro ou cinco anos, a maioria de vocês estarão se formando. Música Dentro de quinze anos, você verá que a maioria dos seus sonhos, suas expectativas não se tornarão realidade. Dentro de vinte anos, você vai ver a sua beleza e a sua força consumida. Dentro de trinta anos, você vai estar começando a olhar para a morte. Dentro de cem anos, todos vocês estarão mortos. Todos vocês estarão mortos. E muitos em memória de vocês morrerão. Essa é a sua realidade. Pode deixar você triste. Pode gerar depressão. Isso talvez leve você a conduzir a realidade longe da sua mente. Mas não importa o que você fizer. Não importa o que você alcançar. Você estará morto. E não somente você estará morto. Alguns de vocês. Alguns poucos de vocês. Ao morrer, vão permanecer na presença de Deus. E vocês ouvirão bem, bem que vocês fizeram. Muito bom, servo bom e fiel. Entre no gozo do teu mestre. E alguns de vocês. Talvez a maioria de vocês. Vão ouvir as palavras mais terríveis que um ser humano jamais poderia ouvir. Apartai-vos de mim. Você praticante de iniquidade. Esses são os dois destinos. Essa é a realidade. Você pode falar para mim de toda a sua vida acadêmica. Pode falar da sua filosofia. Você pode falar de quão grande é a sua universidade. Eu já fui em muitas delas. E eu já ouvi muitas filosofias. E muitas teorias sobre a vida. E a existência e o propósito da humanidade. Mas ninguém aceita esse desafio. O que o homem pode fazer em relação à morte? Ninguém. A não ser Jesus Cristo. Jesus não só faz a diferença na sua vida. Ele vai fazer a diferença no seu destino eterno. Eu não estou aqui para falar com você sobre a existência de Deus. Porque a Bíblia me diz. Que você sabe que Deus existe. Isso foi colocado na fibra do seu ser. A Bíblia também me diz o seguinte. Que Deus escreveu a sua lei no seu coração. E Ele deu a você uma consciência. Para que você saiba que você está errado. E tudo isso tem um propósito. Conduzir você à pessoa de Jesus de Nazaré. Só existe um Deus. E só um mediador entre Deus e os homens. O homem Jesus Cristo. Ele é a sua única esperança. Então antes de a gente chegar no texto que a gente vai ler. Eu gostaria de perguntar a você. A olhar ao redor no seu mundo. Jovens, isso aqui é muito difícil para vocês. Porque a gente despreza a história. E então a gente não sabe exatamente onde é que a gente está. Que lugar a gente ocupa nessa história. Você às vezes crê que a sabedoria nasceu com você. Que vai morrer com você. Que você é a geração que vai virar o mundo de cabeça para baixo. E eu estou implorando a você. Estudem história. Você vai descobrir que vocês estão errados. Toda geração pensa a mesma coisa. E o mundo parece que prossegue para mais e mais declínio moral. De tal forma que você agora vive num mundo. Que mata a beleza. Que mata bebês. E se regozija no seu pecado. Mesmo se outras gerações pagãs pudessem surgir dentre os mortos. Mesmo se nós pudéssemos trazer de volta os grandes filósofos da Grécia. Mesmo os pensadores nas tribos da América do Sul. Eles todos se voltariam contra vocês. E diriam que não há nada novo debaixo do céu. E na mesma forma como todos os sonhos deles pereceram. Os seus também perecerão. E na mesma forma como a sua cultura tenta fazer um mundo sem Deus. Você vai falhar igual a eles. Esse mundo foi feito para Deus. O Deus da Escritura. E Ele já colocou o seu molde em todas as coisas. E a razão pela qual você não vê. É porque você não quer ver. E por que você não quer ver. Alguns acadêmicos dizem que o homem só tem um problema. Pecado. Os filósofos seculares diriam o próprio homem. Mas o próprio homem não é o problema. Se não fosse o pecado dentro dele. Mas eu diria para você o seguinte. O homem tem dois problemas. E a gente vai falar dos dois. O primeiro problema é o seguinte. A condenação judicial de Deus por causa do pecado. Em segundo lugar. O poder do pecado na vida diária. Isso aqui é o cerne de todo o mal no planeta. Todos aqueles livros seculares que você lê. Não somente não tem a solução. Eles nem sequer conseguem descrever apropriadamente o problema. Mas quando você lê a Bíblia. Você descobre que o imperador não tem roupas. Que o problema do homem é o homem. Nós estamos errados. Nós estamos errados. Eu não sauve. Eu não之 Eu nãopen orme. O que é a Bíblia.